É rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje de noite É o dia que nós vamos desmontar os motores, eu não sei né Mas nós estamos começando agora aqui a nossa grande saga dos motores Pra quem de vocês ainda não assistiu e não tá entendendo o que esses motores estão fazendo aqui Volta aqui no canal e assiste o vídeo anterior a esse que eu expliquei Fui buscar os motores e falei um pouco sobre os motores Mas esse vídeo agora eu vou desmontando, vou conversando com vocês E vou deixar os três motores desmontados pra gente verificar o que a gente vai fazer E vamos levar pra retífica Então hoje de noite já, já estou começando a desmontar eles E amanhã a gente vai levar pra retífica lá, ver o que vai dar Então acompanha o vídeo aí e vamos ver como estão esses motores por dentro Se eu me dei mal, se os motores estão bons, se eu fui alogrado, se eu não fui Que mano, é dinheiro aqui, meu Deus do céu Então é isso rapaziada, bora desmontar esses caras aqui Baseada no céu Não tô entendendo o frio que tá mano, eu fui lavar a mão, o bagulho quase congelou Nossa, que frio Bom, vamos lá Olha aí como é que tá a criança Mano, esse motor é zero Olha isso galera Não tem nem marca de óleo ali mano Só dá um grau nisso Olha como é zero os comandos, não tem marca de nada Mano do céu O motor é muito novo mano Então já está quase, vou arrancar o cabeçote Vamos ver como é que tá os pistões E esses dois aqui nós já vai desmontar também Bora lá É, conseguimos desmontar tudo Agora se liga o que é de muamba de um motor rapaziada Isso aqui é tudo que eu vou jogar fora Que sobrou desse motor que eu não vou usar nada Dá uma olhada que é de muamba E aqui em cima eu guardei as coisas que eu vou usar Ainda preciso organizar Mas, olha só como eu falei O cabeçote é zero bala mano Se liga Olha aqui embaixo O cabeçote é muito novo mano Tá sujo né, lógico Mas olha o motor ó Sem nenhuma cranha Os comandos tudo limpinho Aqui os tuchos eu marquei todos né Que tem ordem pra gente saber a regulagem Mano, tá zero bala Agora nós vai jatear todas aquelas peças Vamos pintar Mano, mas o motor é novo galera Tá sujo aqui né Que é sujeira de gasolina Mas o cilindro aqui ó É muito zero Vocês não vão conseguir ver agora Mas esse cilindro aqui é muito novo Só tá sujo os pistões Porém os pistões eu vou jogar fora Então não me importa Mas o bloco Parte de óleo ó Muito nova a galeria Não tem sujeira Então vamos acabar de desmontar Essas partes laterais do motor E eu vou começar a pular Pra desmontar esses dois aqui E jogar tudo fora as peças também Bora lá E olha quem apareceu aqui agora Ei Acho que hoje é o dia Acho não É o dia mais frio Quer ver rapaziada Se liga aqui ó Em player seat 3 graus Mano Quase zero O bagulho tá congelando aqui Você tá doido Agora é o seguinte Como vocês tinham visto aqui já foi Aqui eu já desmontei uma boa parte também Eu vou deixar pra tirar o cabeçote amanhã Porque a mesa tá cheia ali Então eu vou jogar isso aqui fora Vou separar amanhã essas peças E agora eu só vou arrancar essas coisas laterais desse aqui também Já era Porque amanhã fica quase sem nada pra mim fazer Senão não dá tempo pra fazer as coisas amanhã hein É isso aí Bora Rapaziada eu tô bobo de ver Ó Magrão Eu já abri muito o JZ na minha vida Agora motor novo Igual esse aqui eu nunca vi na minha vida Certo Tipo de novo de original Galera Olha a ponta do virabrequim aqui Que é um lugar aqui ferrujo ó Cromada Vocês tão vendo aí ó Cromada Olha aqui ó A parte tá suja Agora olha dentro disso aqui velho Olha isso aqui Olha aquele motor era novo Mas esse aqui Literalmente Mano Olha aqui velho Agora eu não acredito juro Agora eu vou mostrar os detalhes pra vocês mano Olha o parafuso da polia Olha a polia Olha o parafuso do virabrequim ó Comparado com o outro Cadê o outro aqui Aqui Cadê você filho Ó Esse é do outro Esse é do outro E já é novo Agora esse parafuso Com essa aqui Olha essa polia aqui Olha aqui dentro Olha o virabrequim aqui também a polia O volamento aqui é muito zero Eu não sei não Mas esse motor Eu acho que é um caso diferenciado Se alguém comprou o carro e não usava É um motor que não tem 50 mil quilômetros Mas nunca aqui Cara eu vou abrir o resto Olha isso aqui ó Tá essas marcas aqui Mas é o óleo que a gente virou Isso aqui tá zero ó Não você é doido velho Olha isso Olha aí ó Tá doido mano Esse aqui é que nem tem motor Não Sem comentar esse motor Vamos abrir ele agora Tirar só o cabeçote Pra ver o que vai dar aí Mas é doido É novo É rapaziada Então Tudo desmontado Olha aí os pistões Sujinho só de sujeira Só que você enxerga a marca Do Brunimento ainda ali ó De zero a camisa ainda Olha lá Eu nunca peguei um motor tão novo igual esse Sério Primeira vez na vida Comando tudo aqui Você tá maluco Agora mudando de assunto O dia mais frio Quer dizer a noite mais fria O capô dos carros Tá congelando aqui galera Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Nossa não dá pra chegar aqui não Aquilo ali é gelo Em cima dos capô Aqui é gelo Ó Nossa velho Você tá muito frio Eu nunca fui num frio igual esse Imagina lá no norte Lá que neve Em Nova York Lá vou pra lá ainda Bom é isso aqui rapaziada Agora o negócio É amanhã A gente acabar de arrancar o resto Que eu quero ver a parte de baixo do motor Como é que tá Né Na verdade é ver e desmontar E aqui vai dar quantos dólares Dez dólares de sucata Deve dar uns dez Dez dólares Pra comprar dois par de Corona Então é isso aí Bora descansar Que já é mais de Deixa eu ver Uma hora da manhã Que beleza Partiu descansar Magrão Bora Esse que é só eu que mexo com o motor Ali ó É esse que vai no BRZ Vocês tem coragem De trocariam No momento eu troco Trocaria V8 pelo JZ Olha Vem a caixinha das caixinhas da MTR Você viu né Alô MTR né Precisamos de ver Precisamos de peça V8 ali ó Acabando de desmontar aqui Essa caixa desses motor Meu Deus do céu Que não acaba nunca Já veio de ponta cabeça esse Um motor tá aberto aqui ó Tudo sujo Um motor abrir mano É muito muito zero Os motor rapaziada Isso vai dar pra ver aqui ó Deixa eu ver Foca aí Olha as bronzinhas ó Muito nova ó Só que mano Olha a espessura das bielinhas Desse motor É muito fininha as bielas mano Tá doido Esse aqui é do GE Então não aguenta nada Os pistão até que não dá pra ver diferença Mas as bielas É muito sem vergonha Meu Deus do céu Se turbinar esse aqui Vira um anzol ó As bielinhas Mas o motor é muito novo Então tá aqui ó Os dois cabeçote Que eu já desmontei Já conferi Já marquei Vira brequinha aqui ó Zero 2JZ ó Novo 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 É só pulir Vai ficar estante E a parte de bloco também Já conferi tudo É só limpeza E fazer a parte de mandrilhamento Que é onde vai aqui ó A parte de bancal Vocês vão ver lá na retífica Então bora desmontar os outros dois E ir pra retífica amanhã cedo Bora bora No dia seguinte Bom rapaziada Eu vou mostrar mais um bônus pra vocês aqui Que era só do motor esse vídeo Né Magrão Só que nós estamos arrepiando aqui ó Já montamos o painel Já aqui já cortamos e fizemos o suporte da coluna Que isso aqui é muito chato de fazer né Magrão Sabe por quê? Imagina só a hora que chegar da pintura O carro até gostoso Só vir montando as peças né Sim agora já tá pronto Já tá pronto Três parafusos tá pronto E outra O jeito que nós fizemos aí Não tem perigo da coluna ficar fora né Então mano Ficou top Já encaixou o painel Já cortamos o painel O painel encaixou certinho aqui ó Ficou top velho E aí agora a gente tá soldando o suportinho Do negócio aqui do capô Aqui atrás já também já está pronto Essas duas lateralzinhas Que é a da fibra O Magrão já tivemos a ideia de fazer aqui Esse carinha que vai aqui em cima Ele já até cortou aqui a barra E segura aí que vocês vão ver ainda O carro todo finalizado A parte de suportinhos que toma tempo E aí depois a gente termina o motor Então bora lá A parte de suportinhos que toma tempo